Tá abusando, tá donadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola a menina Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquina E assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muito abusada Sentando, descendo no chão, ela vai Vai, jogando pra cima, rebola no clima Espina a menina, despenca e... Cai é o WMJK na aquecimento, tá cortando Devagarinho eu vou te hipnotizar Um, 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 um Um, então rebolo meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra devoluz Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Um, então rebolo meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra devoluz Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Maldita malvada Vai, vai, vem sentar pro pai Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, vai, vem sentar pro pai Vem aquecendo Alors vraiment, à laminha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia que é bruxaria Quando o beat toca O extrato grave é vá Pum, bate que bate, faz pum, pum O solo seduzente, que enfeitiço é seu É o treinamento O solo seduzente, que enfeitiço é seu O solo seduzente, que enfeitiço é seu O bonde passa só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim O solo seduzente, que enfeitiço é seu 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 Seita gabrapa O solo seduzente, que enfeitiço é seu Eu acho que é seu O solo seduzente, que enfeitiço é seu Descendo ela O solo seduzente O solo seduzente, que enfeitiço é seu O solo seduzente O solo seduzente, que enfeitiço é seu 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 Vai mal vai Vai mal vai Requeu nelas Pézinho Pézinho Ombri 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 Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada novinha no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi! Parar e ter um jacabendo Três vezes Rebo e bola Rebo e bola Rebo e bola Relaxa, você tá mais Eu e minha pessoa, oh, oh Da batinha, date, roll E o meu vejo, oh Não ligo pra tu, inveja, fala Do passar um mal Quando nós abano, rapo, eles lá de tu, oh Eu e minha pessoa, oh, oh Longe de mim, assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Os coisinhos sentaram, juntaram Conciliação Vai dar-se, bebê, não para, não Tu é minha paixão Então senta a fada Olha o movimento da danada Safada Toma essa tacão na raba Hoje é sequência só de botada Seja fada Que me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais lindas, faz maquinha Cara que não presta Quem me instiga vem na pique Se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Sou danada, tu não vale nada Vem que exaltação Meu chão nem na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unido, unido Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota Que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota Que fode, fode, gostoso Abusada, um cara fechado, posturado Bosta, 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 bosta É muito, é muito, é muito, é muito É galatão, assentadinha, safadinha Muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Hoje tô chefe, tô bonito E você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vai passar Nem me engostou Todo dia A Xota apertadinha Ela adora a ousadia Se tu tá querendo leite Puta, eu te faço um lembrete Vai chupando Meu cacete Vem chupando Meu cacete Vai chupando Meu cacete Vem chupando Meu cacete Vem me, vem me dar mamadeira Doida pra mamar os pias Pula 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 Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Já que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil entender ou eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode me deixar no jorri de pé F-f-f-f-f tudo gotta and control fode porque malandra é malandra sabe que o díми balanga do pai do enem b b Gabriel o af E a partir desse momento, saca aqui um porão Principal com jeito que cê tá, maldade sua, doce Tô apaixonatinho nessa sentada, doce Tô apaixonatinho nessa sentada, isso tá é culpa sua Quando desce, sobe, é bola, hidrá, maldade sua, doce Tô apaixonatinho nessa sentada, doce Tô apaixonatinho nessa sentada, doce Combina louca, brigando de madrugada Simplesmente um rapaz, anunciado, perdido na alma, safada Sempre quer jogar na minha cara, toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada, toda vai pra praça Sempre brota, ligada Simplesmente ela, completamente iniciado na rabadela Não quero mais nada pra quem me atestaram Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara Me respeita Fazer eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Pica com força, consigo Turk E com força por cima do meu O cara de mal, ela joga na cara de mal O cara de mal, ela joga na cara de mal O cara de mal, ela joga na cara de mal Pra fazer o joaquim Nós pega, daca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Pim gostoso Caixa d'água, a terra do meu pai Caixa d'água, a terra do meu pai Menina tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me sabe just Tu vai levar colocada Vai mais toma açúcar Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota aí Eu bota, botando ela Virando o olhinho e eu só macetando Que bom, que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemo lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o tran Então empina Ah, leva lá pra mim Nove Vai que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha Uma botada É só uma... Segura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revolar Vai devagarinho Começando a flexionar Demarcação 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 Não, não se esconde Não, não se esconde Cuvo, cuvapo Vapo Carro caderno Você é Cuvo, cuvapo Vem, vem Vamo nessa Demarcação Demarcação Eu fuder com isso em amor Pode, pode, pode Eu fuder com isso em amor Pode, pode gostoso comigo Essa é só uma botada na novinha Pula É só uma botada na novinha Uma botada Eu amo a tua mulher Tá me dizendo Vai malvadinho Vai malvadinho Dei fim Dei fim Meu marrento Vai malvadinho Vai malvadinho Esse é Esse é Esse é Meu marrento Costurado Bigode Fim Só paga Quase de duzentos Ai, Clareiro Hoje, hoje eu quero você É de quando ele pega Fugia meu cabelo Da canta na bunda E joga pra dentro Esse é Esse é Meu marrento Esse é Esse é Meu marrento Esse é Esse é Meu marrento Esse é Chega 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 Vou bolar Um pra nós Fumar Quando eu tô pegando Eu prendo Desculpa Só segura Puma Se depois Desculpa Ela entra Na beija Ela chapa Esquece Da baga Deu Quedar Você tá Devagar O O Novinha do Novinha do Tique Puxa a espada Viagem Caralho Você 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 Sai 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 Puxa a tropa De LK De LK Minha tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia Engana tua fama De periculosa Cê tá no comando Boa noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar No bailão Gosta de bailar Pina gostosa no beat Ela encosta Rebola no pique Anitta Escuta a batida Do nada Ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar O peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada A pinta é chave De jeito comum Gosto de poder com ela Porque ela tem o fone Diferente Do que as outras Vambora mulher Vá por Vá por Vá por Vá por Vá por Vá por Vem princesa Já sei o que vai Vá por Uma princesa do Vapo Vá por Vai orar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Só vai por Vá por Todo malvadão Vá por Vá por Joga Deixo Fascarão Os quatro Pesão Vai pintar No meu coração Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Tá nessa malgada Ela só quer Socatão Sentadinha E rebolada Vai ser Pá 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 Tá nessa malgada Ela só quer Socatão Sentadinha E rebolada Vai ser Pá 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 Podem tentar Mas não vão me pegar Errou nenhum Du-du-du-du Como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo Vai se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Deixar Pá Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me morrer Na altura de roupa eu nem trocava pra fazer ela Ela, ela, ela fala, isso é ladrão Essa ela, tą, ela fala, isso é ladrão Hon خ Brazal, isso é ladrão É essa ela, town, essa ela, tą Ela fala, é essa ela,ã ão é sou ladrão istem Weather middle monitor Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo